Oi, gente! Hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina, tá? Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Fecha aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eu não quero ficar doido aqui, né? Fecha aí, tá? Tem que fechar, que eles estão brigando. Fica quietinho, meu filho, papai. Tem que levar o cesto. Agora é a Lara. É assim, é a Lara. Olha, Lara, toma atenção? A cara dela é descopiada. A cara dela é descopiada. Fica desconfiada, gente. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ele tá com a caixinha aqui, gente. Ele tá brigando lá. Ele tá nervoso. Vai chorando não, hein? É igual o Rex chorando. Nossa, o Rex é mais gordo. Nem sobra espaço para as duas. Tá apertando. Eu tô mais gestando. Eu tô mais brava, velho. Eu tô mais brava. Ai, ai, ai.